Este homem com idade não informada foi preso na noite desta quinta-feira após assaltar duas pessoas no centro de Sorriso. De acordo com a polícia militar, o suspeito se aproximou das vítimas e simulou estar armado colocando a mão por baixo da camiseta e obrigou que elas passassem os celulares a ele. Fomos informados por um rapaz que estava próximo da Agroverde quando foi abordado por um elemento de bicicleta, camiseta laranjada de boné, que colocou a mão embaixo da camiseta e disse para passarem os aparelhos celulares que estaria armado e que se tratava de um roubo. Após esse fato, o autor do fato deslocou em direção ao bairro São Domingos e as guarnições com as características dele começou a fazer rondas. Próximo ao clube de tradição, a minha viatura localizou o suspeito que ao realizar a abordagem nele e não foi constatado mais nada com ele. Mas a vítima nos informou com clareza que se tratava desse rapaz, possivelmente ele já teria feito a venda desses aparelhos celulares e diante desse fato ele foi detido e está sendo encaminhado para a delegacia. Apesar da confirmação das vítimas, o rapaz não assume a autoria do ato criminoso. Ele nega, ele nega o fato, nega que não é ele, que não foi ele que fez o roubo, mas diante da vítima, do reconhecimento da vítima, ele vai ser encaminhado para a delegacia. O que pesa contra o suspeito, segundo a polícia, é o fato dele já ser conhecido no 12º batalhão. Tem passagem por furto já, segundo ele, mas vai ser verificado mais a fundo se ele tem mais alguma outra passagem. O que pesa contra o suspeito, segundo a polícia, é o fato dele já ser conhecido no 12º batalhão.